Brielmeier Áreas pantanosas, assim como qualquer outra, requerem manutenção regular. E onde um cortador de grama comum não dá conta do serviço, o equipamento da empresa alemã Brielmeier certamente será de grande serventia. Esta marca oferece uma vasta gama de equipamentos concebidos para cortar grama em encostas e declives difíceis. Por serem a prova de umidade e lama, alguns modelos podem remover juncos e tábuas de brejo, e inclusive são capazes de cortar a vegetação debaixo d'água. Absolutamente todo o equipamento mostrado no vídeo tem o propósito comum de não prejudicar a área cultivada e seus habitantes. É por isso que estes cortadores de grama receberam rodas especiais com taxas. Seu objetivo não é apenas aumentar a atração em solo macio, úmido e solto, mas também reduzir a área de contato do cortador com o solo. A máquina pode ser controlada remotamente e tem a capacidade de operar em uma inclinação de 40 a 70 graus. Covas, solavancos e valas não são um obstáculo para o corte, e alta produtividade é alcançada devido à largura ajustável do cortador, que pode ser de até 3 metros. Root al Virgo Os tomates cereja são uma cultura vegetal cuja colheta requer automação. Os frutos de um arbusto amadurecem em velocidades diferentes, de modo que cada ramo requer um tratamento individual. O robô Virgo, da empresa norte-americana Root Al, em breve poderá ajudar os agricultores nessa tarefa. O dispositivo ostenta uma série de soluções inovadoras e avançadas, o que inclui visão computadorizada e inteligência artificial, que funcionam conjuntamente. O robô analisa cada fruto, levando em consideração sua forma e cor, e então decide se vai colhê-lo ou não. Como o tomate é um produto delicado, uma pinça especial apanha o fruto com muita delicadeza. Além disso, o design do braço robótico está com uma patente pendente. Ele entra com muita precisão no emaranhado de ramos e folhas e colhe os tomates cereja sem danificar a planta. Sensores especiais ajudam o robô a ver o mundo ao seu redor em três dimensões e traçar um plano de deslocamento ao redor da estufa, com base nas informações recebidas. Com a ajuda de Virgo, seus desenvolvedores estão tentando aumentar a popularidade da produção de tomate em estufa, que, em comparação com os métodos tradicionais, produz 20 vezes mais safras usando 90% menos água. John Deere C770 O método manual e lento de colheita de algodão está sendo gradualmente substituído em todo o mundo pela colheita mecanizada. A empresa John Deere descobriu como torná-la ainda mais perfeita. Esta é uma colhedora de algodão que exigiu que os engenheiros remontassem e repensassem completamente o projeto habitual. O resultado é uma máquina que colhe o algodão no campo com até 5% mais rapidez do que os modelos concorrentes. Além disso, C770 usa 20% menos combustível e compacta o algodão com mais eficiência, colocando mais material em cada fardo, o que economiza até 12% em custos de embalagem e transporte. A velocidade de transporte aumentou para 32 km por hora. Já a velocidade máxima de processamento da máquina é de 7,4 km por hora. Graças à sua largura, o equipamento colhe algodão em seis fileiras ao mesmo tempo. O operador pode se concentrar melhor no trabalho, pois o volume da cabine foi aumentado em 30%. Triotrack M A próxima máquina da qual falaremos agora se destina à alimentação do gado, acelerando e simplificando significativamente esse procedimento. Trata-se da misturadora automotora de alimentação Triotec M, da empresa holandesa Trioliet. A máquina usa um sistema de corte especial para que a silagem seja carregada na unidade de mistura. A balança embutida é mais uma vantagem, pois permite que todos os ingredientes sejam misturados com maior precisão. A parte frontal da máquina é equipada com lâminas móveis que cortam facilmente a silagem sem prejudicar sua integridade. A forragem pode ser distribuída de duas maneiras. Por meio de uma esteira transportadora transversal ou de válvulas de descarga laterais. A velocidade relativamente alta de até 35 km por hora e a excelente capacidade de manobra permitem que o equipamento se mova com mais facilidade tanto entre os celeiros quanto nos silos. A quantidade máxima de forragem transportada por vez é de 14 metros cúbicos. Cubota RA 4513 Perante você está agora uma máquina agrícola especializada em coletar trufa moída seca e fazer fileiras a partir dela, que depois são conveniente e rapidamente empilhadas no campo. Esta máquina é basicamente um rastelo de quatro rotores, capaz de lidar com mais material por vez do que os modelos concorrentes. Sua largura máxima de trabalho varia de 10 a 12,5 metros. Já no modo transporte, mesmo com um conjunto completo de acessórios, não excede 4 metros de largura, o que significa que a máquina é tão conveniente para transportar de um local para o outro quanto qualquer outra. A RA 4513 é altamente manobrável, capaz de fazer curvas acentuadas de 80 graus. O fabricante também focou na operação simples e intuitiva. TED Outro robô que promete revolucionar o mundo agrícola é o desenvolvimento de uma empresa francesa. TED foi criado para vinhedos como uma alternativa inteligente e ecologicamente correta ao uso de herbicidas para remoção de ervas daninhas. O dispositivo funciona no subsolo, arrancando as raízes das ervas daninhas sem danificar as raízes mais profundas das uvas. Esse tratamento protege as plantas contra pragas, além de reduzir a competição das raízes por água e nitrogênio. Outra vantagem importante do robô é a sua operação autônoma, ou seja, ele se desloca pela plantação por conta própria usando o GPS. TED é sem fio, 100% elétrico e pode durar até 8 horas com uma única carga. Em um dia ele cultiva até 5 hectares de solo. Sua largura de trabalho é ajustável de 142 a 185 centímetros, com altura de 200 centímetros, podendo ser alterada em 30 centímetros para cima ou para baixo. CLASS QUADRANT EVOLUTION Este é o modelo mais recente de enfardadeiras da empresa CLASS, que foi apresentado literalmente em agosto. EVOLUTION é a próxima geração de máquinas da marca, cujos modelos da série estarão à venda em 2022. Os engenheiros da empresa conseguiram aumentar significativamente a produtividade das máquinas, além de prolongar sua vida útil máxima. Uma de suas características especiais é o enfardador HD Pickup, completamente novo com duas trilhas guia. Esta solução não tem análogos no mundo, garantindo a máxima resistência à torção durante o processamento do material, bem como máxima confiabilidade. A resistência ao desgaste foi melhorada com a substituição de componentes por um CLASS Jaguar, que são capazes de suportar mais tensões do que seus antecessores. Nos testes, durante os quais a máquina teve que enfardar 40 mil fardos, mostraram uma redução de 40% no desgaste. Graças ao aprimoramento e fortalecimento dos rolamentos aos plásticos de fixação e as outras peças, a suavidade de operação da máquina aumentou e o nível de ruído produzido diminuiu. Primeira DMC A última máquina da qual falaremos hoje é a semeadora pneumática da empresa alemã Amatsunen-Wiakia. Primeira DMC é uma linha completa de máquinas com largura de trabalho de 3 a 12 metros. Graças a essa variabilidade, é possível escolher uma semeadora para quase qualquer trator, com capacidade de 180 a 350 cavalos de potência. Estes equipamentos estão equipados com abridores de cinzel exclusivos, perfeitos tanto para cobertura morta, como semeadora direta, como para semeadora arada. Eles também garantem alta precisão na colocação das sementes e na sua incorporação ao campo arado. O resultado é um contato ideal das sementes com o solo e uma profundidade de inserção de centímetros. Outra característica são os rolos dosadores de 3 diferentes níveis de semeadora, com a ajuda dos quais é garantida a dosagem precisa de sementes e fertilizantes. O volume da tremonha depende da largura de trabalho, podendo chegar a 4.200 litros e 6.000 litros. E aí, pare de ser...